A Dora, eu vou tomar a cara dela, a cara dela, vai, eu vou tomar a cara dela, vai, eu vou tomar a cara dela. Eu vou colocar a cara dela, vou eu subir, falou, um dia que você começa a entrar em sete horas, você vai voltar para a cara dela.